5h28 agora, uma boa tarde pra você. A gente fala ao vivo da sede da Globo aqui na zona sul da capital paulista. Chove nesse momento e aqui ó, nessa parte do estacionamento, ela já tá toda isolada para os carros dos participantes do último debate entre os candidatos ao governo do estado antes do primeiro turno que acontece logo mais aqui na Globo. Então tem essa parte coberta aqui onde eles vão descer. Seguindo a lei eleitoral foram convidados os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de pelo menos 5 parlamentares. São eles Fernando Haddad do PT, Tarcísio de Freitas do Republicanos, Rodrigo Garcia do PSDB, Elvis César do PDT e Vinícius Poit do Novo. Vai ser um debate baseado em perguntas entre os candidatos, então vai ser a hora deles explorarem ali bastante o plano de governo deles e uma oportunidade muito importante pro eleitor conhecer ainda melhor esses candidatos. O debate começa logo depois de Pantanal, vai ser transmitido pela Globo, pela Globo News e pelo G1. Globo nas eleições.